Pessoal, então, está gravando, vou passar rapidamente a atividade que nós temos lá disponível no AVA, no Moodle, explicar ela rapidamente para vocês, e depois vou fazer uma atividade similar, em conjunto com vocês aqui, explicando o ponto de equilíbrio contábil e o ponto de equilíbrio econômico, que são as nossas matérias aqui, dessa quinzena. Então, qualquer dúvida, me pare, estou com o chat aberto aqui, vamos conversando, tentar me passar a dúvida para vocês. A atividade, no geral, ela é bem simples, segue os mesmos padrões das atividades, nós atuamos com margem de contribuição, Então, a Maria Luísa aqui, ela tem uma fábrica de tortas, montou uma loja lá para vender tortas de frango. E aí, aqui embaixo, tem a receita da torta de frango da Maria Luísa. É uma receita real, vai Google, eu procurei lá, e aqui os valores são, os valores mais ou menos do custo de cada item aqui. Então, nós temos o recheio da torta de frango, temos o recheio da massa da torta, e, além desses dois ingredientes, nós temos os produtos, né? Os equipamentos que são utilizados para a produção da torta, esses equipamentos possuem depreciação, então tem uma depreciação aqui, e a Maria Luísa aluga um local para a sua cozinha, né? Para a produção das tortas. Esse aluguel tem um custo também, de 400 reais, e tem o salário, pode ser até o salário dela mesmo, né? Seria um prolabore de 2 mil reais aqui. Então, nós temos dois tipos de gastos aqui. E aí, a dúvida é, sabendo dessas informações, quantas tortas Maria Luísa precisa vender para não ter lucro e não ter prejuízo? Aí vocês vão lembrar, na nossa última aula, nós fechamos justamente comentando isso, né? Que é o ponto de equilíbrio contábil, tá? Nós vamos prender três pontos de equilíbrio aqui. O primeiro ponto de equilíbrio, que é esse que nós estamos falando aqui, é o ponto de equilíbrio contábil. Ou seja, usando as informações contábeis da empresa, da Maria Luísa, qual que é o equilíbrio da empresa? Então, quantas tortas Maria Luísa precisa vender para não ter lucro e não ter prejuízo? Tá? Então, precisa ficar no equilíbrio. Lembrando que pode ser que o número não dê redondo. Não dê, em caso, decimais. Assim, é o arredondo para cima. Então, qual é o número mínimo que eu preciso vender para não ter prejuízo? Então, se der, por exemplo, 50,1, eu coloco 51. Por quê? 50, eu tenho prejuízo. Mesmo mínimo, mas eu tenho prejuízo. Então, eu coloco 51 para ter o menor lucro possível aqui. Um exemplo aqui da venda da Maria Luísa. Tá? Então, primeira pergunta, usando essas informações, qual o ponto de equilíbrio contábil da Maria Luísa? E depois, ela vai ter um trabalho de falar, olha, eu tenho que arcar também com 100 mil de investimento. Quer dizer, eu paguei 100 mil reais para o meu investimento. E aí começam a entrar mais detalhes nas jogadas. Quando nós temos 100 mil reais disponíveis, eu posso fazer várias coisas com esses 100 mil. Eu posso aplicar em ações, eu posso deixar na poupança, aplicar em CDB, aplicar em letras de tesouro, investir em outras empresas ou criar o meu negócio. No caso da Maria Luísa, ela criou o negócio dela. Só que por que ela escolheu criar esse negócio? Porque o retorno que esse negócio vai dar para ela, das tortas, vai ser maior do que se ela aplicasse esse recurso nessas outras opções que eu comentei com vocês aqui. Ou seja, ela teve um custo de oportunidade que ela escolheu para abrir o negócio dela. Quer dizer, de todas as opções, ela podia escolher vários caminhos. Ela escolheu abrir o negócio. Os outros custos de oportunidade, ela perdeu. E o ideal é que seja mais rentável a abertura do negócio que, por exemplo, aplicação em letras de tesouro ou na empresa do vizinho. E aí, para isso acontecer, nos cálculos da Maria Luísa, ela tem que ter um retorno de no mínimo 2% ao mês. Ou seja, o negócio dela realmente é viável para ela se ela conseguir pagar todas as despesas e render 2% ao mês. Feito isso, vai ter um outro ponto de equilíbrio, que é o que nós chamamos agora de ponto de equilíbrio econômico. Então, ponto de equilíbrio contábil. Eu não tenho lucro e não tenho prejuízo. É o equilíbrio com as informações contábeis que eu tenho. Dos gastos fixos, variáveis, diretos e indiretos. Aí, quando eu adiciono a renda que eu almejo para suprir os meus custos de oportunidade, eu coloco outro ponto de equilíbrio aí, que é um ponto de equilíbrio econômico. Ou seja, eu vou arcar com todos os meus gastos fixos, variáveis, diretos e indiretos, e também vou arcar com esse custo de oportunidade. Vou ter a renda que eu esperava ter. Aí, eu vou ter o equilíbrio. O que vier acima disso vai ser realmente o que vai sobrar do meu negócio, vamos dizer assim, realmente o lucro do meu negócio. Deu para entender a diferença do ponto de equilíbrio contábil e econômico do ponto de vista teórico? Alguma dúvida aqui? Tranquilo? Então, é isso que nós precisamos fazer desse exercício. Então, precisamos calcular esses dois pontos de equilíbrio. O que eu não... O que eu não entendi foi esse 2% aí, porque eu li no artigo que você tinha que somar o custo de oportunidade com as outras despesas lá e tal, para descobrir. mas eu não entendi onde que entra esse 2%. Esses 2% é o lucro mínimo que eu espero. Então, quando eu abater todos os meus custos fixos e variáveis, tem que sobrar no mínimo 2%. 2% daquele valor ali. 100 mil. Então, é como se eu tivesse que somar os meus custos fixos, meus gastos fixos, 2 mil reais aqui, que é o 2 mil que eu espero de retorno ao menos ao mês. Na verdade, na prática, na conta, vai ser isso que vai ser feito mesmo. Eu vou somar esse rendimento nos meus gastos fixos, para considerar que eu tenho que também cobrir esse rendimento. Ah, tá. Eu achei que você tinha que somar os 100 mil. Ah, não. Não, os 100 mil é o dinheiro inicial que eu tinha para fazer esse investimento. E aí, eu podia aplicar em vários locais e esse 100 mil dá 2% de retorno. Ou seja, o retorno tem que ser com menos 2 mil por mês. O negócio foi ter feito uma boa... Luciano, eu. Na prática, a gente pode imaginar que ela, sei lá, tenha pegado esse 100 mil emprestado no banco e está pagando uma taxa de 1,5 por mês. Aí, ela estaria cobrindo a taxa dela e tendo um retornozinho. Isso. Isso. E aí, vai ter um outro ponto de equilíbrio, que é o ponto de equilíbrio financeiro, que até que vai entrar um pouco mais nesses detalhes também. Mas, esse raciocínio faz todo sentido. Olha, eu peguei esse empréstimo e eu tenho que ficar com os juros desse empréstimo. Então, o negócio tem que render mais esses juros também. Perfeito. Dúvidas? Vamos aprofundar um pouco mais, então, agora, até entrar nos cálculos do ponto de equilíbrio econômico. Como é que ele é feito? Como que nós chegamos até nesses próprios 2% aqui? A matéria em si, essa matéria que nós estamos vendo aqui, ela é mais simples que a questão da margem de contribuição, porém, há necessidade da compreensão da margem de contribuição para poder calcular o ponto de equilíbrio econômico aqui e até o ponto de equilíbrio contábil e o financeiro. Então, vamos lá. Vamos para a prática aqui. Eu criei uma empresa aqui. Vamos colocar a mesma história da Maria Luisa. Maria Luisa que ela chamava, né? Isso, Maria Luisa. Só que dessa vez vamos criar uma fábrica de chinelos. Vamos fabricar esses chinelos aqui. Chinelos do Corinthians, Flamengo, Fluminense, Caldense, Santos e São Paulo. Mais valorizado, logicamente, é o da Caldense. Até coloquei em cima do Palmeiras aqui porque para valorizar mais o chinelo vamos colocar da Caldense aqui. Eu não achei o chinelo da Caldense, eu achei um absurdo isso. Vamos lá. Então, nós temos aqui 100 mil para investir. Mesma história. E vamos comprar todos os equipamentos para fazer chinelos aqui havaianos. Se eu entrar nos sites de investimentos, por exemplo, aqui, XP Investimentos, não fazendo propaganda da XP, mas qualquer site qualquer site que eu quiser aqui, eu vou ter lá, olha, vou investir 100 mil reais. Vamos colocar aqui. 100 mil reais, vamos colocar um ano só. Se eu investir 100 mil reais sem abrir o meu negócio, se eu colocar na poupança, em um ano eu vou ganhar 3 mil reais. em CDB, 4,800, fundo de banco, 5 mil, tesouro, 4, e aí a XP tem os negócios próprios dela, que pode investir 5,400 e podem render aqui 6,210. Isso aqui é dados bem superficiais da XP, só para a gente entender um pouquinho dos dados. Então, vamos colocar aqui, esses 100 mil, se eu não fizer nada com ele, e colocar no melhor investimento que mostrou aqui para mim, vamos considerar imposto de renda, vamos considerar esses cálculos, esse aqui é o rendimento bruto, tem que tomar cuidado com esse tipo de investimento, porque tem desconto de impostos, vamos imaginar não que esse rendimento é líquido. Eu vou tirar 106 mil, então eu vou ganhar 6.200 aqui, se eu não quiser nada. E aí eu pergunto, faz sentido eu pegar esse 100 mil, abrir um negócio e depois de um ano eu não consegui mais recuperar 100 mil, ou conseguir recuperar só 102 mil, e aí um ano eu vou ganhar 2 mil por causa do meu negócio, das minhas vendas, sendo que se eu não fizer nada, eu consigo um retorno de 106 mil. Aparentemente não faz sentido, né? Então, o ideal é eu aplicar esse 100 mil no meu negócio e ter um retorno de no mínimo 106 mil 2.210. Então, meu ponto de equilíbrio econômico, eu tenho que tirar aqui do meu investimento 6.210. Vamos colocar isso na nossa conta, então. 6.210 é praticamente 6% de rendimento. Eu tenho que ter um rendimento, tenho que tirar no mínimo 6 mil aqui durante o final do ano para eu equilibrar. Vamos arredondar para 6 mil aqui, fica mais fácil nossa conta. Ok, aí eu entrei lá na fábrica de chinelos, que é um site que encontrei, vamos ver como é que fabrica um chinelo. E aqui mostra os equipamentos que são necessários para a produção de chinelo, eu preciso de uma máquina de chinelos, uma máquina para estampar, a matéria-prima para produzir os chinelos, demais acessórios. Então, eu preciso de máquinas, eu preciso de matéria-prima para a produção do chinelo. Então, eu coloquei, fui olhando todo o material para fabricar esses chinelos aqui e coloquei aqui. Então, os itens para a produção dos chinelos. Então, eu vou ter a matéria-prima de borracha para fabricar um par de chinelo, não vou vender o chinelo em pé, só o direito ou esquerdo, pensando sempre no par. Então, o par de chinelo, vou gastar R$2 de borracha, R$1,50 que são as tiras do chinelo, aí tem um cabidinho para colocar os dois chinelos juntos, R$0,75 cada um, R$1 que eu gasto com papel, a impressão para fazer a estampa de cada par. As máquinas, eu tenho a máquina de chinelo, prensa térmica, máquina de gravação da logomarca da minha empresa, que eu amoleço o chinelo, gravo na logomarca, a máquina para acertar os furos do chinelo, que são pré-feitos da máquina de chinelo em si. A produção do chinelo, tanto a estampa quanto para eu fazer a minha marca, eu gasto muita energia elétrica para aquecer a máquina, então eu tenho uma energia elétrica muito considerável aqui, e a emedição fala que eu gasto R$1 para produzir cada par de chinelo. No geral, a energia que eu uso para luz, para computadores, impressora, como fica ligado o dia inteiro, aí gasta R$200, com ar-condicionado, equipamentos elétricos no geral, sem ser os específicos na produção do meu chinelo. Água no geral, mão de obra da minha empresa, então eu tenho vendedores, um colega meu que trabalha lá para ajudar a produzir o chinelo, eu quero tirar por mês para mim o meu salário de R$4.000, que eu vou estar trabalhando, e eu pago um seguro de R$150, e a cada venda que eu faço de par de chinelo, eu divido comissão pelos funcionários de 5%. E eu decidi que o preço de venda do chinelo vai ser de R$10. Aí, tem duas perguntas aqui. Quantos chinelos eu preciso vender para não ter lucro e nem prejuízo? Então, duas perguntas. Nem prejuízo. E quantos chinelos preciso vender para cobrir meu custo de oportunidade? Vamos precisar responder essas duas perguntas aqui. Qual que é o primeiro passo que eu tenho que fazer? O que você sugere? O que eu faço? Tem que fazer a margem de contribuição. Mas antes, você separa os custos diretos, indiretos, fixos e variados. Perfeito. São as duas coisas. Então, a primeira coisa de tudo, para eu montar a margem de contribuição, eu preciso saber quais custos eu tenho aqui. Diretos, indiretos, fixos e variados. Lembrando que o direto e o indireto, o que eu preciso deles? Para separar o rateio dos meus indiretos. Então, quando eu tenho muitos produtos, eu olho os meus custos de indiretos, tiro a parte fixa, porque eu fixo, são contos que eu vou ter que pagar e faço o rateio da menor parte que é da parte variável. Como nesse caso eu tenho só um produto, a diferença dos produtos são as estampas. Eu tenho só um produto, eu não preciso me preocupar com o rateio, porque eu trabalho com um produto só. Então, facilitando a nossa vida, nós podemos fazer direto só a separação de fixo e variável. Então, quando eu tenho só um tipo de produto, eu não preciso fazer rateio, porque o meu custo vai ser só para um produto, eu não preciso separar indireto e indireto. Ok? Então, quais são os meus tipos aqui? Borracha, tira, cabide, fixo ou variável? Variável. Qual que é a diferença de custo fixo e variável mesmo? Os variáveis, eles flutuam de acordo com a produção e os fixos flutuam, mas minimamente em relação à produção. Isso. Eles variam, mas o impacto da flutuação do custo do gasto fixo não é a produção em si, não é o volume de produção, são ajustes de inflação, aumento de salário, coisas mais externas. E quando eu mais produzo, mais materiais que eu preciso, por exemplo, isso sim é um custo variável. Se alguém tiver dúvida nessas definições que nós fechamos nas outras aulas, me interrompe aí, tá? E aí eu volto e falo aqui. Então, quando mais chinelos eu produzo, mais borracha eu preciso, mais tiras eu preciso, mais cabides e mais estampas. Então, esses custos são variáveis. Depreciação de máquinas, que são todos esses quatro itens aqui. A depreciação é causada por um desgaste natural com o tempo. Então, não necessariamente é porque eu uso muito produto ou é porque simplesmente o produto está lá e está sofrendo uma ação do tempo. Então, eu tenho a depreciação. Depreciação é fixa ou variável? Se for igual você falou, é fixa. Isso. Tá, então pensando que é a ação do tempo que a máquina está lá, então, é fixo e ele é calculado na contabilidade normalmente em regime linear, então, são valores fixos por mês. Mas eu posso, sim, ter uma depreciação por quantidade. Existem produtos máquinas que falam, olha, aguenta produzir mil produtos. Tinta de impressora, consegue imprimir mil cópias. Então, eu tenho uma depreciação por produto produzido, então, seria variável nesses casos. Mas, normalmente, quando eu não tenho esse limite de produção, é um gasto fixo. Depreciação, normalmente, é fixa. eu tenho duas energias aqui, fixo ou variável. A geral é fixa e a da produção é variável. Como aqui são energias que eu gasto para produzir cada produto, variável e aqui a energia geral, o computador está ligado, independente de estar produzindo ou não. Mesma coisa, a água é para limpeza, é para uso geral lá, fica fixo. Mão de obra, trabalhando ou não trabalhando, vendendo ou não vendendo, eu tenho que pagar a mão de obra. Eu sou ambicioso, eu quero ficar rico, então, vendendo ou não vendendo, eu vou tirar quatro mil reais para mim. Abrindo ou não abrindo a loja, eu pago cento e cinquenta reais de seguro e a comissão, eu preciso vender para os meus funcionários receberem a comissão. Então, a comissão é variável. Então, como a Kaline comentou, o primeiro passo que eu tenho que fazer é uma tabela separando o que é variável e o que é fixo. E, como a Raquel comentou, o próximo passo agora é calcular a margem de contribuição. Então, como eu calculo a margem de contribuição? você pega o valor que você vende o produto, tira dele os gastos variáveis, proporcional à quantidade de produto que você faz ou não, e depois, aí você vai descobrir a margem de contribuição. Então, pega os meus gastos, eu tenho o preço te vendo aqui, 10 reais. Gastos variáveis. Então, eu vou somar vou somar o quê? Tudo que está aqui que for variável. Logicamente, eu vou somar o que está aqui na frente. Aqui não vai dar certo porque eu tenho um percentual ali. vamos fazer direito. Por causa do percentual vai dar certo. Vou somar um por um aqui. Esse mais esse mais esse mais esse mais esse. Esse percentual é 5% de comissão. Como é que eu faço aqui, então? Aqui vai ser mais, eu vou abrir meu parênteses, 5% de comissão dos pés reais de venda. Então, 10 vezes 5%. Então, vai dar 50 centavos. Então, 6,75. Então, somei todos os meus gastos variáveis. Minha comissão, 5% vezes 10, 50 centavos, eu vou continuar somando tudo isso aqui. 6,75. Aqui, eu vou ter um resultado que é a margem de contribuição unitária. Um menos o outro. Então, a cada produto que eu vendo, eu tenho eu tenho uma contribuição para cá com os meus gastos fixos fixos de 3,25. Vou ter uma quantidade vendida. Eu não sei ainda. Vou pôr 1. E vou ter minha margem de contribuição total. Que é calculada 3,25 vezes a quantidade vendida. Então, se eu vender 2 unidades, 6,50. 3 unidades, 9,75. 10 unidades e assim por dia. E aqui, eu vou ter os meus gastos fixos. Que é justamente a soma de tudo que é fixo aqui. 7,643. E um menos o outro, aqui embaixo, eu vou ter o meu resultado. Então, se eu vender 100 unidades, vou ter 325. Se eu vender 2,000 unidades, eu vou ter 6,500. Então, quantas unidades eu preciso vender para arcar com os meus gastos fixos? Que é a primeira questão aqui. Aí, você vai dividir o valor dos gastos fixos pelo valor da margem de contribuição unitária, né? Vou pegar os gastos fixos, margem de contribuição unitária, aqui, isso. É. Você está falando para mim, esse dividido por esse. Eu acho que é. É isso. Você está falando que eu tenho que vender 2,351 chinelos mais o pé esquerdo. É isso? 2,352. Se eu colocar 2,351, vamos se eu colocar quanto resultado aqui? Mais contribuição, menos os fixos, 2,351, eu vou ter um prejuízo de 2,25. Se eu vender 2,352, eu vou ter um resultado positivo de 1, leal. Essa, então, é a minha, meu ponto de equilíbrio contábil. Pessoal, alguma dúvida aqui? Algum detalhe, alguma coisa? Está tranquilo? Posso prosseguir? Então, vamos lá. Só que, se eu tiver esse retorno aqui, resultado de 1,00, eu vou falar, nossa, eu tinha a chance de pegar esse 100.000 e colocar aqui na XP Investimentos aqui, ganhar 6.210 sem fazer nada, com as pernas para cima. Aqui, eu estou fazendo por ano, tá? Então, e sendo que eu só trabalhar o ano todo, vender, vender, 2.352 chinelos, eu vou ter um resultado de 1,00. eu vou pôr no meu bolso 1,00. Aqui, eu ia pôr no meu bolso apenas 6.210,00. Pensando que eu ia trabalhar em outro lugar, tendo salário de 4.000,00, que é quando eu estou colocando no colabora. Então, vale a pena sair do meu emprego, abrir um negócio, tacando esses 100.000, sendo que eu não precisava fazer nada aqui. Pensar esquecendo a parte da fantasia, do sonho de criar um negócio, de ser bom, de ser o próprio dono, não valeria a pena. Eu precisaria de, ao menos, ter o retorno dos 6.000,00, cobrir esse custo de oportunidade. Então, eu tenho que pegar e adicionar aqui o meu custo de oportunidade. É quanto? Procuramos aqui em cima, 6.000,00. Então, se eu colocar meu custo de oportunidade nos gastos fixos e a minha margem de contribuição unitária, eu posso chegar no meu ponto de equilíbrio econômico. Então, eu vou somar o custo de oportunidade mais os gastos fixos e dividir pela minha margem de contribuição. Eu preciso vender 4.198 chinelos para que o meu resultado venha favorável ao meu investimento. Então, se eu substituir aqui a quantidade por 4197,00, eu vou ter o valor próximo a 6.000,00, mais inferior, estou arredondando sempre para cima, 4198,00, sobra 50 centavos para mim. Então, esse é o meu ponto de equilíbrio econômico. Então, para realmente compensar em investir no meu negócio, eu preciso vender no ano 4.198 pares de chinelos. Ok? Tranquilo? Dúvidas? Traumas? Pode repetir essa parte do ponto de equilíbrio econômico? Lógico. Então, o ponto de equilíbrio contábil, quanto que eu preciso vender para não ter lucro e nem ter prejuízo do ponto de vista contábil? Mas, se eu não pegar esse dinheiro, esse 100 mil e abrir o meu negócio, não deixar ele rendendo os investimentos, nós fizemos uma simulação aqui que eu vou ganhar 6 mil, imaginando que isso aqui é rendimento líquido. Nós sabemos que não é rendimento bruto, eu tenho desconto de impostos aqui, mas imaginando que é rendimento líquido, eu vou ter 6 mil aqui de rendimento. Eu nem olhei investir isso em outras empresas, às vezes compensa comprar a ação, viver dividendos, mas não, eu vou pensar num rendimento mais seguro, vou ganhar 6 mil aqui na retirada. Tá, então, para eu compensar realmente esse negócio, eu preciso, não é na verdade não ter prejuízo, eu preciso que esse negócio seja maior, ter uma rentabilidade melhor que as outras oportunidades que eu tenho, cobrir os meus demais custos de oportunidade. Então, eu tenho várias opções no mercado, quando eu escolho uma, eu abro mão das outras. isso que eu abri mão é o meu custo de oportunidade, o custo que eu tive para essa oportunidade que eu escolhi seguir. Então, eu escolhi abrir o meu negócio e o meu custo de oportunidade é 6 mil reais. Então, eu vou somar nos meus custos fixos, que eu tenho aqui de 7.600 e pouco, também os meus custos de oportunidade, ou seja, o meu rendimento tem que cobrir um custo de 13.646. Só somei. Mesma coisa do contábil, só que no contábil eu só uso gasto fixo. No econômico, eu uso gasto fixo mais o custo de oportunidade. Então, os 13 mil, soma dos dois, dividido por 3,25, que é a minha margem de contribuição unitária, eu chego a 4.197,85. Arredondando o centro para cima, minha quantidade é 4.191. Ok? Podemos ir para o último passo? Então, o último passo, a última coisa que eu quero mostrar para vocês hoje. Quando nós tratamos de ponto de equilíbrio, tanto econômico quanto contábil, que nós vamos ver no financeiro, nós trabalhamos muito com gráficos também. Os gráficos facilitam a visualização e até explicação para demais funcionários, gerentes, administradores, de como funciona o processo. Como que eu monto um gráfico que mostra para mim o ponto de equilíbrio contábil ou econômico? Vamos lá. no Excel eu vou criar umas colunas aqui. Eu criei aqui para acertar a nossa vida. Uma coluna que eu vou colocar a quantidade começando no zero. Uma coluna de receita, custo fixo, variável total, custo total, lucro, preço de venda e custo variável unitário. Esses daqui é só para eu calcular o restante. Então, meu preço de venda eu tenho aqui R$10,00. Meu custo variável unitário eu tenho aqui R$3,25,00. Então, se eu vender zero, zero vezes 10, minha receita zero. Meu custo fixo nós temos aqui R$7,643,00. custo variável é mais R$1,00. Essa é a sua margem contra R$3,25,00. Verdade. Verdade. O gasto variável é R$6,75,00. Isso mesmo. Então, meu custo variável total, quantidade, vezes meu custo variável unitário. Meu custo total, fixo, mais o variável, e o meu lucro, minha receita, menos o meu custo. Aqui, eu vou aumentar minha quantidade. Eu vou produzir 400 unidades. A mesma fórmula de cima, aqui, repete. R$4,000,00. Então, agora, R$400,00,00, vezes R$10,00. Eu tenho uma receita de R$4,000,00. Meu custo fixo não muda. Meu custo variável total, agora é R$6,75,00, vezes R$400,00. Então, é R$2,700,00. Meu custo total, continua somando R$2,000,00. Então, R$7,600,00. Estou fazendo projeções. Então, R$7,643,00, mais R$2,700,00, R$10,000,00. O meu lucro, R$4,000,00, de receita, menos R$10,300,00, eu tenho R$6,343,00. Vou colocar aqui mais R$400,00, porque aí fica na fórmula, e aí eu consigo arrastar isso aqui para baixo. Então, cheguei até R$3,600,00. Então, se eu produzir R$2,000,00, confirma. Então, fica R$10,000,00 vezes R$2,000,00, R$20,000,00, custo fixo não mudo, custo variável R$6,75,00, vezes R$2,000,00, custo total, a soma dos dois, o meu lucro, um menos o outro. E quando eu chego a R$2,400,00, eu tenho um pequeno lucro já. Então, só olhando a tabela, eu já sei que, olha, na verdade, o meu ponto de equilíbrio contábil, que é o que eu estou vendo aqui, está entre um e o outro aqui. Só que aí, para ficar melhor exposto, é trabalhado com um gráfico que nós fazemos no Excel. Inserir o gráfico, eu uso um gráfico de linha, e eu vou montar um gráfico com essas linhas aqui. Embaixo, ele vai colocar um, dois, três, na sequência, porque eu não defini qual que é o eixo X dele. Então, no Excel, botão direito, selecionar dados, o editar, eu vou colocar que a minha coluna quantidade é a minha coluna de... A minha coluna quantidade aqui é a minha coluna do eixo X. Ok. Então, olha aqui, esse aqui é o meu gráfico de ponto de equilíbrio contábil. Olha o que esse gráfico traz para nós. Análise gerencial. Falo, olha, essa linha vermelha aqui, laranja, é o meu custo fixo. Então, é um custo que vai ficar na minha empresa de forma fixa até eu não ter um aumento específico na minha produção, não ter algum impacto externo. Então, o meu custo sempre vai começar nesse ponto aqui, de... entre 5 mil aqui e 10 mil, que é o 6 mil, 6,4,3. E essa linha amarela é o meu custo total. Por que ela vai crescendo aqui? Porque eu começo no meu custo fixo e, à medida que eu vou produzindo, o meu custo variável vai aparecendo. O meu custo variável é a linha cinza aqui. A linha do meu custo total fica paralelo ao meu custo variável total. Então, o meu custo variável total vai crescendo, consequentemente, o meu custo total também vai crescer. Essa linha azul mais escura aqui é a minha receita. Vamos dar de cor aqui só para facilitar nosso entendimento. Vou pôr o verde aqui. A receita é o verde. Então, a minha receita vai crescendo. eu não vendi nada e não tive a mesma receita. Comecei a vender, chega num ponto que a minha receita ultrapassa os meus gastos, meus custos fixos, só que eu ainda, os meus gastos variáveis, os meus gastos totais ainda estão maiores. Então, nesse ponto aqui, eu ainda tenho prejuízo. Eu só vou começar a ter lucro quando essa linha verde ultrapassar a minha linha amarela aqui. Esse ponto aqui de interseção entre essas duas retas é justamente o meu ponto de equilíbrio. Quando a minha receita ultrapassa o meu custo total. Essa parte de baixo aqui, então, daqui para baixo eu tenho prejuízo, daqui para cima eu tenho lucro. isso é comprovado com essa linha azul aqui. Aqui, onde está o meu zero aqui, essa linha azul que é o meu lucro quando está abaixo que é executando prejuízo, só vai ultrapassar o zero aqui, o meu lucro, justamente no ponto que tem a interseção da minha receita e do meu custo total. Então, isso ajuda uma análise mais visual do meu negócio. Mostrando claramente, olha, a minha receita ela vai subindo com minhas vendas. Só que a minha despesa, meu custo também vai subindo. Então, a minha receita precisa subir de uma maneira mais inclinada para chegar num ponto e ultrapassar os meus custos totais, os meus gastos totais, tendo, então, assim, um lucro. Deu para entender o gráfico do ponto de equilíbrio contábil? Ficou clara a visão dele? Como que faz ele aqui no Excel? Depois, essa aula fica gravada também e vocês conseguem rever a montagem dele, mas o principal é o entendimento da análise do gráfico em si. Muitos livros, artigos, eles abordam muito esses gráficos, além de ser uma ferramenta mais gerencial, vocês atuando como administradores, ter a oportunidade de montar gráficos, para facilitar o entendimento dos demais trabalhadores dar uma boa impressão, além de realmente ficar mais claro como que essa, a margem de contribuição e ponto de equilíbrio ocorrem aí dentro de uma instituição. Ficou claro, pessoal? Alguma dúvida aqui no gráfico? Deu para entender? Se eu pedir para vocês explicarem, vocês conseguem explicar? só uma pergunta, o que que você selecionou aí para criar o gráfico? É que pareceu que você não selecionou todas as telas. Ah, tá. Eu selecionei essas colunas aqui, essas colunas, vou pintar de amarelo aqui, é o que eu selecionei e apertei aqui em cima. Vou apagar ele aqui agora, esse é o ponto de equilíbrio de contato, vou montar agora do ponto de equilíbrio econômico. É a mesma coisa, a única diferença é que no custo fixo aqui, eu vou somar o meu custo de oportunidade. Aí eu monto de novo aqui. Só que aí, vocês veem que está dando só prejuízo aqui porque a minha quantidade está pequena, quer dizer, eu preciso de uma quantidade maior, então eu vou somar, ao invés de somar 400 para 400, eu vou somar 600 para 600. Também está dando prejuízo. Tem que chegar até num ponto que transforma em lucro para eu começar a analisar o meu gráfico da maneira de colocar mil. de mil em mil. Estando muito pequeno, eu vou insticar mais e aumentar mais os dados aqui. Então, eu seleciono o que está em amarelo, inserir, no gráfico aqui, é um gráfico de linha, pronto, pontua aqui. Está dando essa quebrada aqui no começo porque eu comecei com mil, depois eu não mudei a fórmula aqui na frente. Então, vou substituir aqui. porque a quantidade tem que ficar constante e o mesmo número de aumento para ficar realmente uma linha reta aqui. Então, selecionei só o que está em amarelo, criei o gráfico. Aqui embaixo vai ficar um, dois, para eu modificar isso, para eu colocar as quantidades, eu vou colocar selecionar dados do gráfico, editar e seleciono as quantidades aqui. Ok. Então, estão as quantidades aqui embaixo agora. Então, a mesma análise. No lugar que as duas linhas aqui têm a interseção, é onde eu tenho o meu ponto de equilíbrio. Então, é aproximadamente pouco mais de 4 mil unidades aqui, que é onde realmente a linha azul aqui embaixo. Vou colocar verde aqui também, de novo, só para facilitar o entendimento. Então, quando a linha verde ultrapassa a amarela, é quando eu começo realmente a ter o meu lucro aqui. Meu custo fixo, sempre estável. O meu custo, começa ao abrir minha empresa, meu custo já é aqui 13 mil, que é a oportunidade mais o custo fixo. Vou começar a produzir, adiciono então esse custo fixo, meu custo variável, a inclinação dele tem que ser menor que a minha receita. Para chegar no momento, minha receita vai passar os meus gastos totais e aí sim eu começar a ter o meu lucro. Esse aqui, como eu adicionei meu custo de oportunidade, é o ponto de equilíbrio econômico. dá para fazer na mão, dá para fazer sem Excel? Dá, mas vamos usar a tecnologia ao nosso favor. para fazer o o o Obrigado.